Já vi muitos tutores e adestradores treinando os cães com salsichas. Apesar de ser um petisco que eles adoram, será que isso pode fazer bem para a saúde dos pets? Bom, será que podemos também colocar esse ingrediente junto com a alimentação principal dos nossos cães? Antes de mais nada, vou te mostrar aqui os ingredientes da salsicha. Nada mais é do que alimentos que são produzidos para encher tripos de animais previamente limpos ou sintéticas, principalmente no caso da versão vegetariana, com diversos tipos de recheio. Bom, os embutidos podem ser feitos de carne bovina, suína ou carne de frango. E os temperos variam de acordo com os produtores, mas leva basicamente cebola, alho, pimenta e sal, entre outros condimentos. E para esse alimento ter maior durabilidade e uma apresentação atraente e chamativa para os tutores, eles acrescentam corantes e conservantes, o que para a saúde dos pets são péssimos, pois podem causar problemas como, por exemplo, as alergias. E só de curiosidade, um dos conservantes que é adicionado na salsicha é o nitrito. Essa substância, além de fazer mal para o organismo dos cães, ela também é altamente cancerígena. Além disso tudo, a salsicha possui um alto teor de sal. Ela também possui maior teor de gordura saturada em relação à carne natural, o que é péssimo para a saúde deles também. Ainda são acrescentados os ingredientes chamados de extensores, que têm função de melhorar a ligação entre a água e a gordura. Na embalagem, eles vêm descritos como proteína de soja e amidos, que são alimentos péssimos para a saúde dos cães também. E como foi dito, ele possui nitrito de sódio e fosfato, que dá maior durabilidade para esse alimento. Se você quiser dar de vez em quando, não tem problema, mas não coloque isso como uma refeição diária para o seu cãozinho. Se você quiser uma opção de petisco natural ao invés da salsicha, entra lá no meu canal no YouTube, youtube.com.br Confeitaria Fit. Lá eu mostro diversas receitas de petiscos naturais que você pode fazer para ele.